Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Icaro, seja bem-vindo para mais um vídeo, vídeo esse no Cadê Mior? Na atualização que ocorreu dia 2 de outubro de 2024. Atualização bem rapidinha, mas vamos ver o que chegou, né? Primeira coisa importante, é referente aos buffs, né? Inicialmente, antigamente, né? Tínhamos o limitador de 20 e agora podemos ter 30 buffs. Isso é muito bom, porque as passivas, buffs Shadow Labs e outros buffs vão poder se acumulando, né? Principalmente dos Digimons, agora tem muitos Digimons que dão buffs. Então, isso é bom. Então, vamos conseguir chegar a 30 buffs. Outra coisa que teve de atualização foi referente ao EP. Acabou os selos e veio OCS, 7 dias de missão, NCS, 7 dias de missão e esse outro item aqui. Esse item, ele muda o Battle. Quando você ataca daquela numeração, esse aqui vai dar esse efeitozinho, conforme mostra aqui na tela, de uma cor preta com uma borda branca. Dos demais, não teve diferença. Referente às missões, não teve de atualização, né? 20 itens, boss específico e boss mapa, 20 boss. E vamos agora para o Cash Shopping. Então, vamos lá. Ó, Cash Shopping não, desculpa, o Gacha. O Cash Shopping que temos de atualização somente, e esperar carregar. Esse aqui acho que já tava, esse aqui já tava, tá? De atualização do Shopping, temos somente um Ticket Ultimate com 15% de desconto, ficando R$99,00, né? Por que isso? Porque chegou o novo Gacha. Gacha. Então, vamos lá nele. Sendo esse Gacha, o Gacha dos Us. Você tem o Gacha do Mersifu Molde, o Gacha do X7 e o Gacha da Miko Molde. Todos somente com um Digimon específico e OT Vice, né? Para quem falou que o Mersifu Molde tinha sido eliminado, então, podemos ver que a gente pode pegar ele de novo. Quem for tentar, boa sorte, né? Espero conseguir coisas boas, né? Além desses aqui, tem os normais, que seriam os ideal, então, não sofram muito com isso. De atualização é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais, valeu, falou e bom game a todos. Fui! Tchau, tchau.